Olá, aqui é o Edson Farias, 25 anos, estou aqui contratado pela oferença, estou aqui para ajudar a equipe nos objetivos, que é a manutenção na primeira liga, então podem contar comigo, seja por que for, seja por que der e vier, podem contar com o Edson Farias dando o máximo para ajudar nesse grande objetivo do clube, tá bem? Conto com vocês em todos os jogos e juntos seremos mais fortes. Valeu!